Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira e nós estamos na 33ª semana do Tempo Comum. Hoje, bênção dos olhos. Vamos pedir ao Senhor que abençoe os nossos olhos, a nossa visão. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Capela, no Sergipe. Deus abençoe vocês aí de Capela, que estão rezando junto com o Padre Alessandro Bob, estão recebendo a bênção do dia, compartilhando. Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, mais uma semana que se inicia com as bênçãos de Deus. Já adentramos aí a segunda quinzena de novembro, hein? O tempo passa. Nas cidades, nós já vamos vendo as luzes, os enfeites de Natal, as decorações, é. Mas, e o nosso coração? E a nossa família? Será que nos lembramos de preparar também o nosso coração para o Natal? Para Jesus que vem até nós, que quer nascer em nós, esta é a verdadeira preparação, aquela que não pode faltar. Pode até faltar as luzinhas, o pisca-pisca do Natal. Mas, esta luz dentro de nós para receber Jesus, essa não pode faltar. Que maravilha o evangelho de hoje, a cura do cego de Jericó. Um encontro que transformou para sempre a vida daquele homem. E esse encontro Jesus quer ter também com cada um de nós. Um encontro que transforma a nossa vida. Eu sempre digo, a base da fé cristã está na experiência do encontro. Do encontro do ser humano machucado, ferido, perdido, doente. Um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Quantas pessoas viram Jesus, mas não se encontraram com Jesus. Elas apenas viram com os olhos, mas não se encontraram pela fé com Jesus. Não fizeram a experiência do encontro pessoal, aquele encontro que transforma a vida da gente. Como o encontro desse homem do evangelho de hoje. Ele estava sentado lá, na beira do caminho, como ele sempre fazia. Todos os dias a mesma coisa, a mesma rotina. Ele mendigava, vivia ali das migalhas que as pessoas lhe ofereciam. Até o dia que Jesus passou por ali. E quando ele fica sabendo que Jesus passava, ele então começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas começam a mandar ele ficar quieto, calar a boca. E aí ele grita mais alto ainda, Jesus, tem piedade de mim. Filhos e filhas, O grito deste cego nada mais é do que a oração. A oração. Aquele grito que brota do fundo da alma em direção a Deus. Como uma criança que grita pelo seu pai. Me socorra, pai. A oração que comove o coração de Deus é aquela oração sincera que brota do fundo da nossa alma. Com confiança. Como um filho que sabe que em seu pai ela pode confiar. Veja, quando o cego clamava, a multidão em volta mandava que ele se calasse. Quantas vezes na nossa vida, quanto mais a gente quer buscar a Deus, as circunstâncias ao nosso redor querem nos desanimar, nos fazer calar, nos fazer desistir de rezar. Quanto mais você quer seguir o Senhor, parece que tudo ao seu redor te puxa para trás. Quer te levar para longe de Deus. Olha, eu quero hoje dizer para você, quando tentarem te calar, quando tentarem te desanimar na tua busca de Deus, lembra-se deste cego do evangelho de hoje. E aí você vai fazer igual ele, você vai clamar mais alto ainda, Jesus, olha por mim, Jesus tem piedade de mim, ou seja, Jesus, eu confio em ti, nada nem ninguém poderá me fazer desistir, nem desanimar. Jesus ouviu aquele grito, Jesus ouviu o clamor daquele homem e mandou que o levassem até ele. E aí Jesus pergunta, o que quer que eu faça por ti? A gente pensa, né, será que Jesus não estava vendo com os próprios olhos? Que aquele homem era cego? Que o que ele mais precisava era enxergar, era a visão? Claro, Jesus sabia, mas Jesus está nos ensinando aqui. Embora, ele saiba todas as coisas, mesmo antes que a gente abra a boca para pedir, ele sabe do que a gente precisa, mas ele quer que a gente se expresse, ele quer que a gente fale com ele, ele quer que nós o busquemos na oração. Ou seja, ele quer relacionamento conosco, relacionamento, intimidade, oração. Jesus, eu quero enxergar de novo. Foi o pedido daquele homem e Jesus lhe disse, filho, enxerga de novo, a tua fé te salvou. Naquele instante, o cego voltou a ver de novo. E aí vem que ele seguia Jesus glorificando a Deus. Para mim, essa é a parte principal do evangelho de hoje. Daquele momento em diante, aquele homem passou a seguir Jesus. E é isso que nós precisamos, filhos e filhas. Aquele homem recebeu a graça de ver de novo, mas mais importante que ver de novo era seguir Jesus Cristo. A partir da graça, desta cura, ele decidiu fazer a melhor coisa que ele poderia fazer na sua vida, seguir Jesus para sempre, para não voltar mais atrás. Quanta gente recebe uma graça, mas depois essa graça se afasta, se distancia de Jesus. Filhos e filhas, esse cego de Jericó significa cada um de nós. Ao curar o cego de Jericó, Jesus quer curar a mim, quer curar a você. do pecado que muitas vezes nos impede de ver plenamente, de enxergar as coisas de Deus, que nos impede de ter a visão da fé, que vai além das coisas deste mundo. E hoje eu quero dizer para você que se sente, talvez, como esse cego do Evangelho. Você que um dia enxergou, você que um dia caminhou com Jesus, você que teve a experiência de um encontro com Deus tão bonita, mas as circunstâncias da vida foram te afastando, foram talvez te levando para longe de Deus. O pecado foi como que te cegando, mas hoje esse Evangelho por algum motivo está chegando até você e é Jesus que fala com você através desse Evangelho. você que se sente como esse homem do Evangelho, sentado à beira do caminho, sem forças, vivendo das migalhas que o mundo te oferece, migalhas de atenção, migalhas de amor, migalhas de prazer, migalhas que te fazem por alguns instantes esquecer a tua dor, as tuas angústias, mas que depois aquilo volta tudo de novo, se torna pior ainda. Hoje eu quero dizer para você, Jesus te chama como chamou aquele homem, Jesus está dizendo para você nesse Evangelho de hoje, filho, venha até mim, que queres que eu faça por ti? Eu sou o único que pode novamente te restaurar, te devolver a visão da fé, mas é você que tem que se levantar, é você que tem que dar este passo, que seja hoje essa tua oração, que seja hoje esta oração de cada um de nós, Senhor, eu quero enxergar de novo. Vamos rezar. a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado por este Evangelho e por esta palavra que venha ao nosso encontro e que por este momento de oração, pela santa bênção, o Senhor possa vir tocar os nossos olhos, tocar a nossa visão em nome de Jesus Cristo, Pai. Dai a saúde para os nossos olhos, a saúde física, mas sobretudo a saúde espiritual. Curai Jesus médico dos médicos, toda doença, enfermidade na visão, mas curai também o nosso olhar de toda cegueira espiritual que nos impede de encontrar Jesus, de caminhar na palavra de Deus, de enxergar as realidades da fé que desça sobre você, sobre os teus olhos, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. E hoje trago para você um convite muito especial, uma das novenas mais esperadas e mais poderosas do ano, novena da medalha milagrosa. Estamos começando amanhã, a nossa novena, a nossa senhora das graças e da medalha milagrosa. Faça esta novena junto com o Padre. Você já sabe, a oração de cada dia eu posto no meu canal no YouTube logo cedinho e você, ao longo desses nove dias, faz aí a oração no melhor horário que for favorável para você. E desde já, Nossa Senhora da medalha milagrosa, intercedendo as bênçãos e as graças de Deus para a nossa vida. Fique no colo da mãe, reze comigo, a bênção da noite, amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.